A Nova Oi é uma provedora de tecnologia? A Nova Oi é uma provedora de tecnologia. Nós somos uma empresa de serviços digitais, tanto para o mercado de consumo, como também para o mercado B2B. E Ana, só fazendo um pouco, contando um pouco de história, em 2019, a Oi Soluções nasceu como posicionamento, já muito aderente ao nosso novo posicionamento de não só mais uma empresa que fornece a infraestrutura, super importante, que é o enabler da transformação digital, mas já com um portfólio completo de serviços de tecnologia. Então, hoje, a Oi Soluções, eu posso chamar a Oi Soluções de uma grande orquestradora de soluções digitais. Então, falando de serviços gerenciados, serviços de segurança, cloud computing. Então, a nossa atuação, como eu até falei no painel agora há pouco, aqui na Febraban Tech, é um papel muito mais construtivo para os nossos clientes. Ele vai muito, o nosso papel vai muito além de vender a tecnologia em si. Como a gente tem uma relação de muito proximidade com os nossos clientes no segmento B2B, há algumas décadas já, então, a gente conhece as necessidades do nosso cliente. E, dessa forma, a gente consegue, até como o Guga Stoker comentou na palestra dele, que esse segmento de financial, ele tem o build, construção, buy, comprar tecnologia, ou, então, questão de parceria, eu entendo que a Oi Soluções tem condições sempre de atender esse segmento financeiro em todas as suas necessidades, através do nosso portfólio e através, também, de um riquíssimo ecossistema de parceiros que nós temos hoje. Aliás, é o grande mote dessa virada B2B das operadoras, é entender que não se faz nada sozinho, que as parcerias são cruciais. Você está certíssima. Quando a gente vem de uma história, de uma infraestrutura, que você é dono da rede, é o seu grande ativo, agora, o que a gente conjuga? É a competição, é a competição, você coopera. Então, hoje, nosso portfólio é muito elástico. Em alguns momentos, eu estou competindo com algum player, com alguma big tech, com algum provedor de tecnologia. No minuto seguinte, eu estou integrando as soluções deles no nosso portfólio. Tudo isso com o olhar consultivo que o cliente nos pede. Então, na linha do build, de construir, eu, Adriana, e a gente conjuga isso muito na Oi Soluções, não tem a visão de que a gente constrói nada se não seja junto com o nosso cliente. Só para você ter uma ideia, Ana, há dois anos a gente lançou um serviço, vamos chamar de serviço, que é o nosso Oi Labs, e tem sido um sucesso. É ali que, junto com o nosso cliente, a gente consegue endereçar um serviço para mitigar alguma dor, que, às vezes, nem está tão latente para o cliente ainda, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, juntos, a gente cocria. E aí, com esse ecossistema belíssimo de parceiros, que eu acho que essa é a grande revolução. Você ter parceiros que te ajudem a endereçar um problema de um cliente em comum. E nesse processo de ser B2B, eu acho que também tem a questão até de vencer a barreira do próprio cliente. O cliente entender que uma operadora de telecomunicações pode prover serviços que vão além da conectividade. Perfeito. E eu diria para você que o que eu sinto todos os dias é que a gente já venceu essa barreira. Obviamente que a infraestrutura, a nossa infraestrutura, a nossa capilaridade de fibra é um ativo potentíssimo para a transformação digital. A gente não tem hoje... Vamos imaginar a gente passar a pandemia sem infraestrutura, sem internet, de uma banda larga, uma banda larga em fibra ótica na nossa casa. A gente teria enlouquecido. Então, a infraestrutura é poderosíssima e ela é o enabler dessa transformação digital. Seja qualquer serviço. Então, cada vez mais os nossos clientes, até por essa relação de trusted advisor, de estar perto dele. Então, é por isso que eu brinco. Quando alguém do meu time fala mas a gente não tem essa solução, não tem problema. A gente sabe quem tem. Então, vamos combinar nosso conhecimento, nossa atuação consultiva com o portfólio dos nossos parceiros. Então, essa é a nossa grande onda. A Oi Soluções está muito preparada para isso. Eu tenho bastante orgulho do time que eu tenho, que está fazendo essa liderança, está fazendo essa revolução. É isso. Nós estamos preparados para essa nova onda. Nessa nova Oi, a marca Oi Soluções fica ou ela entra dentro dessa linha da nova Oi? A nova Oi, os dois pilares estratégicos da nova Oi, que a gente chama de Value Streams, é o atendimento ao mercado de consumo, às casas, e ao mercado B2B. Nós já mudamos o nosso posicionamento em 2019. Então, Oi Soluções permanece sendo um dos pilares muito estratégicos da Oi e sobre o posicionamento de Oi Soluções. Do ponto de vista do mercado financeiro, já que nós estamos aqui no Friba Bantec, qual é a maior demanda que o mercado financeiro tem hoje com a Oi Soluções? Olha, de todas as naturezas, Ana. A gente tem, obviamente, toda a camada de infraestrutura. Nós temos muita demanda de serviços gerenciados, muita demanda de segurança, de cyber security cada vez mais. Nós temos hoje diversos soques montados para os clientes, desde Fintech a grandes bancos. A gente também tem outros serviços, por exemplo, como o Hub de Mensageria, que hoje a gente entrega serviços direto para os nossos clientes. Então, tem um portfólio bastante extenso. E, às vezes, a gente até tem soluções que a gente nem imagina que o mercado financeiro tenha necessidade, mas foi como a Cristina Pina, no nosso painel, diretora de infraestrutura do Bradesco, falou. E é uma necessidade que está atrelada a uma área de negócio, não necessariamente a área de tecnologia do banco. Então, a gente tem uma transição, a gente transita muito dentro das áreas de negócio. Então, hoje, o atendimento, a maior demanda que os bancos nos trazem é justamente isso. É a conexão, é o gerenciamento dessa conexão, alta capacidade, ser proativo, segurança, jornada para a nuvem, que é uma demanda muito latente do segmento financeiro. E nós estamos preparados para atender.